Achei um bom amigo Jesus o salvador O escolhido dos milhares para mim Nos vales é o lírio O forte pedrador Que me purifica e guarda até o fim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito minha toma-se Nos vales é o lírio Nos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Nos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido Aleluia Consolador amado Meu protetor do mal Solicito minha toma-se Nos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Aleluia Glória a Deus 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 Nos vales é o lírio A estrela da manhã Aleluia Aleluia Levou-me as dores todas As mágoas entreguei Nenhum tenho Firme abrigo em tentação Deixei por ele tudo Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me mudou em santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Meu Jesus me guarde Aleluia Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares para mim Consolador amado Consolador amado Meu protetor Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandona Fiel e obediente Aqui viver Em torno a mim se acampa Quem me protegerá Se afasta Dos céus Então entrando Na glória eu ficarei Com Jesus Meu salvador Gozando Enfim Dos vales Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor Ao mar Solicito de minha Toma-se Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Amém Amém